Tenta no, tenta no, tenta no, tenta no, vem fuder na casa doa Rebola, rebola e senta no pau, 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 pau Alvado Mandela, me chama de puta Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Alvado Mandela, me chama de puta Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Esse é o GFDC, o Alvado Mandela, dela, dela O meu colinho, que é tua sentada, então Vem fuder na casa doa Rebola, rebola e senta no pau Alvado Mandela, me chama de puta Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Alvado Mandela, me chama de puta Alvado Mandela, me chama de puta Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo, puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Esse é o GFDC, o Alvado Mandela, dela, dela, dela Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda